Meu ateliê é céu aberto! Uh! Olha aí, agora com esse tampão aí que é pra evitar de incomodações, né? Estarem perturbando aí na casa. Pronto? Então, minha gente... Ah, né? Olá, moças e rapazes, senhoras e crianças que acompanham o trabalho de artes aqui pelo YouTube. Hoje, propriamente, aqui eu vou mostrar coisas. Não é bem assim um vídeo de dar dicas, né? Entendeu? Eu vou responder aqui a umas críticas construtivas que eu recebi há uns três ou quatro dias atrás, né? Eu pensei bem. Será que eu falo? Olha, resolvi falar. Então, pra quem tá novo no canal e me conhece, eu sou das Artes Alves, artista plástico e artesã, né? Eu tenho o meu nome artístico aqui, né? Tá aqui Camarawama, né? Aqui é o meu nome artístico, é. Tá aqui Nas Artes. Tá aqui. Vem aqui que tem bem em cima aqui do nome. Nas Artes. Registrado em cartório. Olha aqui embaixo, né? Tá. Tem aqui a técnica que eu criei do vídeo sobre pintura chapada. Tá aqui tudo, olha. Na época eu criei, é... registrei aqui no Brasil, né? Tá aqui embaixo. É válida. Pronto, né? Pra vida toda. Essa técnica que eu criei do vídeo sobre pintura chapada. Tá aqui, tem aqui quadro de tudo. Aqui, esses foram de presente pra minha mãe. Cuidado aí, TT, pra não cair. Então, é... É o seguinte, a pessoa, ela é artista também, né? Por sinal, muito talentosa e criativa. Gosto muito dos trabalhos dela. Tô sempre lá curtindo as artes dessa pessoa. Não carece aqui dizer o nome, né? Ela simplesmente disse assim, é... Disse que eu estou cansada, eu estou cansada de ver seus vídeos e você não muda. Eu só não assisti. Não, pera aí, TT, deixa eu responder. É o seguinte, moça, se você está cansada, passa pra outra. É simples assim, tá bom? Aí você não disse assim, diretamente, as mudanças que eu teria que ter, né? Se é do meu jeitão, já mé, amiga, já mé. Eu adoro o meu jeito de ser. E ponto final. aqui é a outra, né? É... Eu vou te dar cinco conselhos pra você dizer... É... Fazer o seu canal crescer. Primeiro... Pode... Pode ir girando aí nas minhas artes, né? Primeiro, faça vídeos com bons conteúdos. Bons conteúdos geram audiência. Aqui, Kamaiuama. Tá. É... Aqui nas artes, né? Pronto. Eu tô lendo aqui o papel, né? Tu não vai me filmar aqui, idiota, gente. Então, Então, faça vídeos com conteúdos, bons conteúdos. Putz, Grila! Se isso não for bom conteúdo, trabalhar com matérias recicláveis e... Como esse aqui, Tete, olha só. vidro sobre tranchapada na madeirinha que tava jogada pra... Nessas madeireiras. Você vai lá, no final do dia, tá lá um monte de madeirinha pra jogar fora. Eu pego, olha. Transforma em arte. Aqui só gastei um pouquinho com tinta. Os vidros aqui no Brasil são que bandidos quebram bancos e lojas. Eu vou lá e pego tudo. Vou até mostrar aqui uma performance que eu fiz nas fotos. Tá aqui. Pronto, né? Então, isso aqui, se isso não for conteúdo, minha filha, eu não sei o quê. Eu não sei mais o que é bom conteúdo. Pronto. O segundo conselho, aprenda a editar vídeos. Você tem um PC e isso ajuda muito. Isso ajuda bastante e tal. Gente, realmente, eu tenho um bom computador. Diga-se de passagem. Minha querida, minha querida, é o seguinte, é o seguinte, minha querida, eu sofri um acidente, eu não deveria nem estar falando isso, até porque eu não gosto de falar de coisas tristes, né? E eu fiz uma cirurgia na cabeça, né? Eu tenho uma falha aqui, que não carece eu mostrar aqui, minha mãe sabe disso, e Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu tenho uma falha aqui na cabeça, que graças a Deus o cabelo cobre, isso é a parte da estética. Agora, eu fiquei, de certa forma, com algumas sequelas, né? Tipo, eu tenho um déficit de, como é que se diz? Um déficit de memória, né? Tipo, eu demoro um pouco a aprender as coisas, porque eu tenho que me concentrar bastante, e isso dói a minha cabeça, entendeu? Então, por esse motivo mesmo, assim, de editar vídeo, eu sempre tentei e tal, mas eu tenho esse problema de vida ou um acidente, não foi porque eu quis. Então, muitas vezes as pessoas comentam, falam, mas não sabem o que é que se passa por detrás dessa pessoa aqui, que é brincalhona, alegre, isso e aquilo, que é justamente para ir vivendo a vida da melhor forma possível, porque não é fácil. Não é fácil o que eu passeio. Eu não quero contar muitos detalhes aqui, o dia, quem sabe, eu não vou prometer, mas é só por cima, da parte do meu corpo que eu sofri, principalmente a cabeça. E o resto do tempo eu vou falando, porque é muita coisa para dizer, do que eu passei, né? Tá. Então, agora, camarão, ama para cá. O terceiro, aprenda a publicar vídeos no YouTube. Olha, gente, eu não publico aí do meu jeito, olha, você não gosta ou paciência, né? Agora, o quarto, aprenda a usar analict, não sei se eu falei certo, me desculpa aí se eu não falei, analict do YouTube. Pronto. É outra coisa, né? Quinto, não perca seu tempo, não perca seu tempo em fazer comentários em canais parceiros. Ao seu, use seu tempo para aprender a usar o YouTube, ou para assistir vídeos de canais que tem muitos inscritos. Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, camarão, ama em mim. O que eu tenho para dizer é o seguinte, olha, no começo, esses rapazes e algumas moças que tem aqui, o povo, o canais, no começo, eles me ajudaram muito, e estão ajudando ainda. Eles me ajudaram mais do que eu os ajudei. Eu, eu, por exemplo, faço papel assim, ou falo o nome, né? Eu nunca coloquei link, né? Entendeu? Por um motivo que eu já expliquei aí antes. Né? Então, essa é a minha maneira de trabalhar, assim, trabalhar entre aspas, que isso é um passatempo para mim, mas daqui a pouco eu já vou explicar mais pouco. Pronto. Outra coisa aqui, é, 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 é o quinto, já está acabando, e ver o que você precisa melhorar para os seus vídeos. Ah, tá, porque nos canais de muitas pessoas lá, nos inscritos, ver o que precisa melhorar nos seus vídeos. Vamos ir, minha gente, que é dia de graça, tem que ir mesmo, porque senão a gente fica doido. Um conselho extra, não se vitimize dizendo que você não sabe fazer isso ou aquilo. Deus nos dotou de muita inteligência, basta que a pessoa se exercite. Nossa, isso, eu gostei demais desse conselho. Desculpa, desse conselho, né? Gostei, porque é assim, eu acho que eu não me vitimizei, né? Simplesmente é o problema que eu já falei, né? Do acidente que eu tive e tal, e pronto, eu devo ter reclamado aí algumas vezes, então, mas eu peço desculpas pelas reclamações. É, porque as pessoas não sabem, né? Não sabem, o que você passou. É, o que eu passei. Então, eu estou explicando agora, né? Então, é, Deus nos deu a capacidade, tanto é que me Deus deu a sua oportunidade de nascer das cinzas, eu sou uma águia, né? Porque eu vim lá das cinzas e fui levantando, levantando, para alçar voos, mas os voos que eu estou alçando é para mim, e minha família sabe, de estar fazendo esse passatempo simples de arte que eu faço, para poder eu continuar minha jornada nessa vida, porque eu não desejo nem para a pior pessoa do mundo que eu passei, né? Eu sei que você não tem nada a ver com isso, né? Então, só o fato de eu conseguir criar uma arte inédita no mundo artístico, como o vídeo sobre Trantapada, e isso é um bom conteúdo, só o fato de eu, deu essa capacidade para mim, para fazer alguma coisa, agora estou aperfeiçoando o rosto, está ali, eu fiz o meu rosto, já fiz de duas sobrinhas minhas, vou fazer mais, entendeu? Então, eu gostei muito do que ela falou aqui, né? Só que como eu já disse do meu déficit de memória, por causa da cabeça que eu fiz cirurgia, é bom, porque ela agora vai saber, Ela vai saber agora, pois é, né? É, então, eu não tenho culpa, né? Mas, pronto, se em algum momento eu me vitimizei, eu acho, eu acho que não, mas pronto, se em algum momento eu me vitimizei, me vitimizei, eu peço desculpas, né? E, eu vou falar a verdade, assim, é, eu, quando comecei a fazer esses vídeos, não foi porque eu quis, eu nem queria, gente, eu nem, não queria mesmo, não, não, não mesmo, é, porque, assim, uma pessoa me copiou, e eu fiquei, assim, muito chateada, na realidade, e eu fui lá mostrar que tinha sido eu que criei, umas caixinhas, umas garrafas, fiz o vidro na pintura, numa garrafa, fiz em quadros, fiz em várias coisas, e eu só, eu queria fazer uns 5, 6 vídeos e parar, mas um amigo artista plástico de Portugal, falou, Naza, você tem talento, né? Você pode fazer, sim, esses vídeos, e é bacana, né? Para você apresentar a sua arte e tal, e o meu marido também, né? Várias vezes eu quis parar, e ele, não, Nazinha, é um passe-tempo, vamos lá fazer os vídeos e tal, minha mãe também aqui no Brasil, eu vivo em Portugal e no Brasil, né? Então, eu continuei assim, mas agora, eu pensei, também assim, era uma, na época, assim, eu falei, é, vou fazer mesmo, que é uma, extra, né? Uma renda extra, porque eu achava que com mil inscritos, e as horas de vídeo, eu poderia, como é que eu posso dizer, ganhar, assim, como muitos ganham, só que, eu vi que isso é muito difícil, porque tem que saber ensinar bem, eu não tenho didática, eu sei que não tem, eu tenho, eu explico do meu jeitão de ser, eu tenho um problema aqui na minha mão, do acidente também, que ficou a sequela, quem vê direitinho aqui, ó, 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 aqui, isso aqui, é uma dificuldade para segurar as coisas, né? Entendeu? Ó, é torto, mesmo eu fazendo assim, ó, é, fraturou, eu não consigo levantar esse braço direito, é muito difícil, os dois braços eu fraturei, então eu tenho dificuldade para segurar as coisas, e o YouTube aqui, dando as dicas de arte, eu consegui que, assim, ter mais concentração, exercitar mesmo, como a amiga aí falou, a, a cidadã, é, para não, não deixar cair muitas coisas, né? A minha mãe está com a carinha triste ali, mas é a vida, né? Então, eu tenho muita dificuldade de segurar as coisas firme, assim, então eu tenho que ter muita concentração para não cair, para não cair. mas agora ela vai saber. Ela vai saber, é, pronto. Então, o que mais aqui que ela, pode deixar a foto, eu vou ler aqui, né? Ela falou, espero que esses conselhos te ajudem, eu não tive, de certa forma, ajudou, sim. Aí, eu não tive a mesma sorte que você tem, ela, não, ela disse, eu não tive a mesma sorte, eu tive que aprender tudo sozinha, e sem ter alguém que me desse esses toques. Boa sorte, né? Aí, eu agradeci as críticas construtivas, e tal, dela. Mas você também, você fez sozinha, você conseguiu fazer sozinha. Eu, eu, fiz, cursos, agora, foi desse de pintura, de pintura em tela, é rosto, né? De rosto. Mas esses outros aqui, eu aprendi sozinha. Essa pintura é simples, eu fiz sozinha, né? Entendeu? E, desse você vendeu bastante claro. Vendi. Esse daqui tá com a minha mãe, que eu tenho de presente pra ela, né? Entendeu? Eu já fiz em Portugal. E aqui? Olha só, gente, aqui eu tenho um álbum, que eu vou mostrar algumas coisas. Aqui, Tietê. Ó, aqui, deixa eu levantar aqui, que é melhor, ó. Ó, aqui em Portugal. Aqui a performance dos vidros, né? Eu varrei numa rua, que os bandidos quebraram lá, uma loja, e eu fui lá pegar os vidros, né? Sozinha. Aqui, eu, com os vidros, né? Aqui é um trabalho que eu fiz. Essa foto daqui, eu não sei nem onde foi parar. Ó, aqui... Eu não sei qual quadro que foi pra Alemanha, eu não me lembro. Ah, tá, o trezinho, é? Trezinho. Ó, aqui, fotos com quadros com vidro, né? Os jarros que eu já fiz. Aqui, olha, outros, eu fiz três desses aqui, um em Portugal e dois aqui no Brasil. Três, eu fiz, eu mesma me copiei, né? Entre aspas. Aqui, eu, sem aprender rosto ainda, eu fiz a minha caricatura aqui, né? Sozinha. É o abaporu, uma releitura do abaporu, na técnica do vídeo sobre Tura Chapada. Quando a pessoa, é, é, por exemplo, já tem uma arte que foi criada, e aí ela, ela faz um, com a sua, a técnica que você criou, chama-se releitura. Aqui, ó, ó, trabalhos aqui, que eu fiz por Porto Velho, as três caixas d'água, o monumento aqui de Porto Velho, Casa Ribeirinha, vou passar mais rápido, né? Porque tem muita coisa, olha, as borboletas, mágicas, né? Aqui, a Mona Lisa, de vidro, né? Aqui, trabalhos, tem até isso que tá ali, né? Aqui, aqui o maridão, numa arte que eu criei, né? Da frigideira e tal. Eu já fiz com relógio dentro, lá em Portugal também. Eu, eu, eu mesma me copio, né? Os Moinhos, lá de Portugal, né? A Torre Eiffel, no tempo dos bombardeios, eu fiz ela chorando com vidro aqui, de vidro, e flores pra homenagear os mortos. Aqui, eu fiz o, o grito, no tempo da guerra, eles tinham a cara de horror. E aqui, o meninozinho sírio, que há uns quatro anos atrás, foi encontrado na praia, né? Aí aqui é guerra vezes guerra, porque eles estavam refugiados da guerra, e morreram vários em barcos, né? Nos barcos que iam pra Europa, né? E esse menino foi encontrado na praia, eu fiz um trabalho, trouxe o grito daquela época pra cá, que continua, é guerra vezes guerra, sempre, né? No mundo. Aqui, olha, girassóis. Eu vou passar rápido aqui, porque eu quero mostrar aqui uns, é, uns artesanatos, né? Olha aqui, a borboleta pousando na coisa do açai, como é que é? O Guaçu. O Guaçu, né? Vai aí, deixa eu ver, quanto tempo já tem, Tietê? Pera aí. Já tá um bom tempo, né? Virou pra ali, Tietê? Aí, olha, pronto, né? Artesanatos, olha, com ovo, com ovo, olha aqui, borboleta com barbeador, né? E vidro, e a de cetra, né? Então, eu vou terminar, porque tem muita coisa aqui, artesanatos, olha. Pronto. Ah, tem muita coisa, não dá pra mostrar tudo. Então, gente, ai, tô com calor. Então, foi isso aí, né? Que aconteceu aí, da crítica, né? Construtiva, isso que eu recebi, né? E eu respondi aí, as críticas. Eu sei que esses vídeos, assim, as pessoas não gostam muito, mas, eu não tô nem aí. Eu respondi, tá? eu tô aliviada. Eu me senti aliviada. E eu até respondi lá pra ela, eu vou continuar fazendo vídeos, sim, como passatempo, sem, sem aquela coisa de, ai, pra monetizar, pra ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, essas coisas. É um, é um passatempo, quando eu tiver tempo, eu até respondi isso pra ela lá. e eu tenho outras fontes de renda, eu tô fazendo produção pra vender das queirinhas de artérios natos aqui, eu vendo aqui por perto de casa, então, tá bom pra mim, olha, né? Se já Deus me deu a capacidade de viver, sair das cílias, praticamente mortas. eu vou fazer um, é um, como é que se diz? Um, um testemunho vivo, para Deus. Pois é, eu sou um testemunho vivo, né? Então, é isso, a minha mãe é evangélica, ela sabe dessas coisas, aí sabe o que tá dizendo, né? Então, é isso, gente, olha, eu, quando eu tiver tempo, eu vou fazer umas coisinhas do meu jeito, mostrar o que fiz, dar dicas simples como eu faço, e assim, eu tô satisfeita. Realmente, no começo, eu pensei uma coisa, mas depois eu mudei, e é uma forma de passar o meu belo tempo, amo as artes, né? E, e é isso, vamos parar por aqui, que eu acho que eu já falei demais. Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, dá um gostei, compartilhe, toquei o sininho, para receber sempre as notificações, e o posto da rede do vídeo novo, e até o próximo vídeo, com uma arte, dando dica, uh!